Oh Ana vem ver, oh Ana vem ver, oh Ana vem ver Diz-nos adeus o pirato labrego Lá de cima daquele mastro, trouxe-ste airoso Mostrando trazer o cafre preto escuro de um negro Levando-nos coro e tesouro, rindo de gozo Perdeu-se o resto na molhada, pelo estrondo na quebrada No edema da gangrena Chora por mim, oh minha infanta, escorra sangue o céu e a terra Pois por mais que seja santa A guerra é a guerra Malaca, malaca, a guerra é a guerra No céu e na terra, nos dentes a faca Avanço e avanço, a guerra é a guerra No céu e na terra, balanço, balanço Cruzado, cruzado, a guerra é a guerra No céu e na terra, o mais enfeitado Malaca, malaca, a guerra é a guerra No céu e na terra, nos dentes a faca No céu e na terra, nos dentes a faca